Fala galera, beleza? Olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de TopCraft E hoje eu tô meio perdido o que eu vou fazer aqui, cara A gente já fez a nossa pixel art lá, né mano? Então assim, o que que eu vou fazer? Não sei mano, eu vou olhar aqui primeiramente a minha fábrica, como é que tá a situação aqui Porque assim, quando a gente vai vender torta, né, lá na nossa loja A gente não tem um estoque muito legal aqui não, cara Olha só, não tá rendendo isso aqui não, véi Não sei se eu vou aumentar, talvez eu aumente isso aqui nesse vídeo ainda, galera Vamos lá Opa, chegando aqui na ilha do Manuório Opa, e aí mano? Opa, e aí mano, beleza? Ah, gostou do meu rasante aqui? Que isso, o cara chegou com estilo, gente, cê tá doido É, tá preparado pra matar o boss, mano? É hoje? É hoje, é agora, véi Tá pronto? Tá, eu tava preparando aqui que eu tava com minha farm aqui de cana-de-açúcar, não tá muito eficiente, não Mas enfim, a gente pode até derrotar esse Winter Boss aí hoje então Então beleza, mas ó, seguinte, como eu sei que tu tem o cara dos ovos aqui, ó Eu vim pegar teus ovos Meu não, cara, é da galinha, rapaz Não, pô, a galinha é tua, não foge da responsabilidade, não É o teu ovo que eu quero, ó É, 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 também faz parte Eu trouxe quatro sugar boxes aqui pra gente encher de ovo Pra gente fazer um experimento lá com os boss, cara Tu me ajuda aí a encher essas sugar boxes? Experimenta aí com esse aí Ah, então mano, a gente vai pegar as galinhas aqui pra ver se as galinhas ajudam a gente a matar o boss O que que tu acha? Ah, não, desse jeito é um experimento bom, né Cara, eu acho que ela, se depender da quantidade, já até dá, hein Então vamos ver, vamos Cadê teu? Calma aí, deixa eu só ver se a Kurama concorda com essa atitude aí Porque, né, ela também tá com fome uns dias aí Ah Ô, Kurama Ah, ela tá de mal Tá, eu prometo que depois eu vou trazer mais carne pra você, beleza? Ok? Tudo certo Acho que ela tá de boa com isso A gente pode levar pra lá sim Então beleza, onde é que tá o teu zovo? Tá, meu não, é da galinha Mano, tá lotado, olha aqui Ah, é, por isso que eu tô falando, mano Tá, tem, tu tem o, tu é o cara dos ovo, tá com os ovos sovorando aí Vamos pegar aqui Bom, a gente tem que encher logo a sugar de ovo aqui pra gente encontrar o Elcor O Elcor já tá esperando a gente no deserto Verdade Ih, gente, é, eu ajudei o Dan a pegar o, as cabeças de, de Wither Mas, assim, ajudei, né, entre aspas, né, porque eu matei 70 Wither Enfim, vocês vão ver lá no vídeo dele lá quantos que realmente deu, gente O que vocês acham que pegou mais, gente? Oi, comenta aí Agora, tá, você vai levar? Ô, Léo, Léo, bora lá, mano Bora, bora então, bora então Então, te vejo lá E galera, tamo indo agora lá pra brotheragem, gente, mano Quantas vezes que eu devo morrer nessa batalha contra o Wither, gente Eu tô full netherite Mas, assim, eu sou o cara das mortes aqui no servidor, né, gente Olha só, situação, hein 40 mortes, mano É, né, não é brinquedo não, gente A situação tá complicada E vamos pra lá, é bem pertinho aqui Já cheguei aqui Ó, ó, o Elko aqui O Elko, beleza, mano E aí, beleza Tá preparado já? Tô, tô Vai tá mais preparado que eu Trouxe até escudo Trouxe, eu tenho até escudo Ô, tem um Dan Rick lá embaixo, você viu? O cara, o cara também, ó Eita, o cara tá mais preparado que nós, mano Aquilo ali que é preparo, hein Caraca Caraca Olha o drip Meu Deus, tô com frio, cara Congelou aqui Tá no derreto, mas congelou já, mano O drip do Dan Rick tá, ó Tá potente, mano Mas, ô Elko, tu tem que dar todo o leite pra ele agora Porque... Hum, peraí Que isso, rapaz Tem mais um pouquinho Sabe que você era vaca, não? Acho que você tá bom já Tá bom Ô, esse leite é de boi ou é de vaca? Esse é de vaca Esse é de vaca Ah, então beleza Fica tranquilo, olha Fica tranquilo A leste é o leite de boi, rapaz Melhor? O que é isso? Onde que mora? Melhor porque só a leste Ah, entendi Tá, se saiu bem, safadinha Pessoal, bora lá então Vamos se afastar aqui um pouquinho Pra gente não destruir um cenário que tá sendo utilizado Uhum Bora E, curiosidade, vocês já estão vendo ali atrás A gente vai sumonar três Wither Boss junto Mas eu não vou enfrentar isso aí não sozinho Eu tô aqui com o humano do drip O humano dos ovo O Orion Alô Apareceu Mas eu também tô com o humano das build aqui O humano Elcor Pessoal, a gente tá com algumas estratégias aqui Primeiro A gente tá com aquelas chucas ali Cheio dos ovos do Orion A gente vai botar uma cerquinha aqui em volta Trouxe a cerquinha, Elcor? Trouxe Ah, então beleza E aí a gente vai fazer várias Ó, tem até uns pilas de ali, mano Pra aquecer E chegar pra ajudar a gente? Vamos aquecer pegando eles Quebrando eles a pau? Vamos lá Bora, 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 bora Machadada Machadada A gente vai usar mais machado, pessoal Olha Mais machado porque Daí A gente não bate um no outro Tá bom, ó De novo Eu vou invocar aqui Depois o Elcor põe E depois o Tupõe, olha Tá? Mas você experimenta aí O que vai acontecer? As galinhas vai atacar o Wither? Vai atacar o Wither Beleza Vamos ver se elas são potentes então, mano A tropa tá ali, galera E gurizada Vamos lá então pro combate Três brothers Contra três Wither boss Façam suas apostas Será que a gente vai vencer? Será que a gente vai morrer? Eu acho que a gente vai vencer, hein, rapaz Tô confiante na brotheragem Estamos aqui Já preparamos um exército de galinhas Pra ajudar também aí no boss Graças aos ovos do Oreo Muito obrigado, Oreo Então vamos lá, rapaz Eu vou invocar aqui Elcor vai invocar depois E depois o mano Oreo Vamos lá Três, dois, um Foi Eita, meu Eita Ó o negócio de quebrar pau Ó o quebra pau Caraca, a galinha não aguentou não, mano Caramba Caramba Caramba, cara Tive errado de crescer, mano Tá de boa Mano do céu Mano do céu Cuidado com a vida preta, hein Se mantém com medo Tá contra mim que é muito potente, véi Muito potente, Trippi Ah, eu tô subindo tudo, moleque Tem alguém que nem bateu ainda Eu não consegui bater esse aqui Ô, ô, vem aqui no meu Vem aqui no meu Ele tá morrendo Meu amigo O cara tá me seguindo aqui, véi Cuidado, cuidado Aí, ó Desceu, desceu Vai, vai Ajuda, Manoli Eu também, eu também Acharam que ia ser fácil, né Eu achei que ia ser fácil, né Toma, toma Bora, Manoli Manoli Corre, moleque Ó, Elf, me troca a cenoura do nada Caramba Agora que eu tô a fit de comida Sério Eu não tenho pra ver o meu mais Eu tô matando Deixa que eu mato aqui, vai Matei, matei, matei Vou ajudar de vocês agora Deixa eu recuperar Vai se movendo, vai se movendo Caramba, cadê o outro cara Agressivo, moleque Agressivo, tá agressivo Mano, que isso? Ederpill, agora, agora Ederpill É o que? Como é que tá aí, ó Cadê o óleo? Eu? Eu tô aqui Não, morri não Eu teleportei Tô morrendo, me ajuda Tô indo, eu tô indo, meu quinto Caramba Tô com meio coração Peraí, então foge Foge que ele tá em mim Foge que ele tá em mim É, 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 é eu Ó, ele já tá com a proteção Bate, bate Agora é na porrada Bora, bora, bora Eu vou morrer Então corre, corre Corre, eu quero aqui Ele corre, corre Toca endepill, toca endepill Ele gostou de ti Ele gostou de mim, cara Esse aí gosta de Builder Esse aí gosta de Builder Pega ele, óleo Vai, mano, óleo Vai, mano Ah, vai Aê, foi Agora é o último Agora é o último Deixa que eu tô pegando ele aqui Tô pegando, vem vindo Eu tenho arco aí, eu tenho arco não É, por isso que eu tô Mano, óleo, como é que você vem matar o Inter sem arco, mano Achei que você tá pegado Pega esse cara, pega esse cara Mano, óleo, tá mais me matando do que Foi mal Tô tancando, vai, vai, óquinho Tô tancando Aqui, a cara Vocês pegaram as Star, cara? Cadê as Star agora? Peguei Caramba, eu não peguei, velho Porque tava o inventário cheio quando eu matei, eu acho Ah, vamos caçar Achei Achei Aê, boa, moleque Caraca, que cagada Eu corri pra ajudar vocês Esqueci da Star Pois é Boa, deu certo, mano Mano, olha como ficou o deserto, velho Meu amigo Cara, olha que cenário de destruição, Elquinho Passou seu foco, Elquinho Então, eu vi um lugar assim no Império uma vez Eu não sabia o que tinha acontecido Agora eu sei Agora você sabe, é Eu vim sem arco achando que ia ser o local fechado, tá ligado? Não, pô É, a gente conseguiu baixar bastante a vida Beleza Obrigado, muito obrigado Cada um tá com um aí Obrigado, mano Ô, você dropou pra mim, Elker? É pra você, mano É minha? Obrigado Gurizada, o Elquinho é um gênio, mano Ele falou que o Wither Boss tem três cabeças E é por isso que ele tem três cabeças diferentes Eu tô com as três aqui, ó, no inventário Vou botar aqui no Totten Olha só, mano Essa aqui foi a que o Elquinho conseguiu O nome dele é Cabeça de Wither Ó, é uma cabeça de Wither mesmo E aí depois aí tem essa aqui que eu peguei Que é a Cabeça Invulnerável de Wither Ó Igual a minha, ó A minha também é dessa aí, ó Exatamente Veio três, né? Já que a gente matou três Porém tem essa terceira cabeça aqui, cara Que foi quando eu matei o Wither sozinho Aquela primeira vez Lembra? Que eu não tinha os brother ainda aí Matei sozinho ele E veio essa aqui E o nome dessa aqui é Cabeça Armadurada de Wither Então, pra vocês repararem, ó Na hora que ele fica invulnerável Que ele fica branco Que começa Ele fica bem azulado Aí depois ele é normal Preto E quando ele desce com aquela armadura energética Que ele tá em volta É igual a essa que você vai colocar por último Exato São os três estados dele E... Será que eu ponho aqui no meio? Porque eu não sei se vai invocar, mano Você tá doido? Explodir tudo aqui, rapaz Tem que matar o Goro Superboso Superwither Será, mano? O que será que vai acontecer aqui, rapaz? Prepara aí, ó Vamos lá 3, 2, 1 Ah, beleza Não encontrei nada Tá de boa, tá de boa Ó, mas tá aqui, ó Dá pra ver direitinho A transformação, ó As três transformações Cara, ficou muito legal isso aqui Muito legal mesmo Valeu aí, Elquinho Por ajudar E Orion também Valeu, valeu Lembrando que cada um ficou com uma estrela do Nether Agora a gente vai ter mais três beacons aí pra brotheragem Cada um pode fazer o que quiser E, inclusive, eu tô liberando ferro pra vocês pegarem lá Fazer a pirâmide de vocês, beleza? Boa, valeu, valeu E agora, último bloquinho Ó, rapaz Nossa, agora sim Tá bom o negócio aí? Aham Bonito demais, velho Caraca, mano Olha só Ficou muito bom, mano Ó Só pra quando alguém vier aqui Comprar alguma coisa Vim e olhar Meu Deus Olha o que a brotheragem tem, mano O que que é isso, rapaz? Entendeu? Então... Acho que ficou muito bom isso aqui, hein Ó, se vocês notarem O entalhado aqui, ó É do Eterboss, mano Isso aqui foi dica de um inscrito aí, ó Que legal, né? Gostou, óleo? Tem, mano Ficou muito bom Muito bom mesmo Cara, só fiquei com pena Que as galinhas não sobreviveram, velho Verdade, mano Nossa Mas o experimento realmente, assim Funcionou um pouco Porque veio essa Wither Rose aqui, né? Sim, essa aí é poderosa, hein? Mas é quem que faz com isso aqui? Você não sabe como é que ela funciona, mano? Eu não sei, por que que serve? Ó, vou te mostrar aqui, então Põe ela aí Agora sobe ali Eita Ah, agora você tá sacando Trap Dá pra fazer mob farm também lá No Nether e tal Várias coisas E ela é bonita Que ela tem essas partículas Ela é bem bonita O Elcor vai usar bastante Eu tenho certeza Pra fazer uma decoração Bom, como vocês sabem Caro Orion e caro Danrique A situação lá em Top City Tá meio complicada, né? A gente teve atentado Contra o leilão do Brunin Teve atentado contra a estátua do Apu E eu acredito que as coisas Tendem a se complicar Cada vez mais Inclusive Tem um detalhe Quando a gente teve problema Com o Apu Por causa da praça Apareceram dois seguranças O Nofaxo E o LG Os caras mais improváveis Que a gente esperava Que ia apoiar o Apu E eu acho que a gente Tem que se fortalecer, cara É verdade, é verdade Com certeza E eu não sei se Se o Orion tá por dentro Você já falou com ele, Danrique Que uma pessoa pediu Pra gente abraçá-la E trazê-la Pra dentro da broderagem Porque ela estava se sentindo Um pouco isolada no servidor E com medo Do que tá acontecendo É, então Eu falei pro Orion por cima Assim e tal Que a gente tinha esse candidato Mas agora é hora de decidir Se a gente vai aceitar ele ou não Tá, então Com esse cenário Que o Elkor falou De perigoso Acho que a gente poderia aceitar Um quarto membro aí Na broderagem Então Quem que é essa pessoa? Você vai falar o nome dele agora? Bom, eu vou demonstrar Aqui a pessoa Pra mim tava parecendo a cabeça dele Já tava parecendo a cabeça Esse cara aqui, ó Esse cara Esse é o homem Esse cara aqui Hum, entendi Ele teoricamente é da família Stonegang Mas Ele tá meio órfão Então Acho que a broderagem vai aceitar ele Eu voto que sim Depende de vocês agora Vamos lá O que você acha, Orion Então, né O camarada aqui Não gosta de Redstone Ele tem alergia a Redstone também, sabe Mas Eu posso fazer uma coisa Se ele recusar comer carne A gente A gente deixa ele entrar Tá, então Você vai impor uma condição A entrada dele É Eu acredito que o seguinte Independente da questão da Redstone Ou do mato Porque teoricamente Eu também uso muito mato É Também tem o mato Então A gente não Escolheria o Never Assim de De cara Pra entrar na broderagem Mas a broderagem Tá acima das nossas Questões pessoais Ela é uma organização Pra se fortalecer Então é legal Tem a diversidade E eu acho que o Never É uma pessoa muito discreta E muito ligada Nos acontecimentos do servidor Eu acho que Ele vai ser muito útil Na nossa organização Também acho que eu posso relevar Uma coisa também As minhas comidas também Vem do mato E ele é alérgico Então poderia fazer mal pra ele Então eu queira não Acho que Por mais que ele recusa comer mato É o seguinte, cara Antes de tudo Broderagem é respeito E respeitar as diferenças É extremamente importante Então Por isso que eu aceitei ele de cara Porque essa é a filosofia Mas aí a questão é Ele vai ser um bom membro Ou não? Sim, Orion Ou não? Sim, com certeza vai ser Então beleza Dois sim Falta você, Elkin Por mim também Eu acredito que ele vai se adaptar Essa diferença vai ser Meio complicada no início Talvez ele tenha um pouco de alergia Quando ele entrar no castelo Porque tem muito mato lá embaixo Mas a gente vai ajustando as coisas Então beleza Então ele foi escolhido Como quarto membro A gente tem que fazer a iniciação dele Assim que possível Mas tem outro assunto, né Elkor? Pra gente Pra essa reunião aqui Que é o assunto Dos banners Verdade Os banners Vamos ficar mais juntinho aí Então pessoal A gente tem um tempo Pra vocês darem as alternativas De banner Tanto pra mim Ou pro Elkor Ou pro Orion Cada um de nós três Vai escolher o banner Que na sua opinião É o melhor E a gente vai fazer Uma votação só Pra vocês todos votarem Em um lugar só Entenderam? E aí vocês tem Ideias de onde vai ser Essa votação? Twitter, Discord O que vai ser? Eu acho que seria legal No Twitter, né Que tem a enquete lá e tal Pode ser então No Twitter então A gente vai deixar o link Pra enquete Aí na descrição desse vídeo E aí vocês podem passar lá E dar o voto de vocês Aí pra qual que deve ser O banner Da Broderage Certo Elkor? Perfeito, perfeito galera Fiquem ligados aí Se vocês não seguem a gente No Twitter ainda É a sua chance de seguir Eu, o Dan Riquinho E o Mano Orion Beleza? E quem sabe o seu banner Não é escolhido Pra representar a Broderagem Cara É, exatamente Então é isso aí Votem lá com carinho Com sabedoria Pra que a gente tá de acordo Em relação a entrada do Never O ponto que fica é Como que a gente vai Informar ele Ele vai ter que passar Por algum ritual Algum teste O que vocês acham? Isso aí eu acho Deixa comigo Deixa comigo que eu vou bolar Um esquema Eu vou dar pra vocês o dia E a hora pra vocês aparecerem Na Broderagem E aí a gente vai ter Um ritual todo Diferentão pra ele Pode ser? Tá, então ele vai passar Por um ritual de iniciação Pra virar um membro Legítimo da Broderagem É, e teoricamente Ele é o quarto membro Da Broderagem Ou seja Orion Tu é o veterano dele Ô louco Aí que é o responsável Por ele, hein Orion Exato Tem que mostrar as cordas Pra ele, hein Rapaz Beleza, beleza Combinado então pessoal Obrigado aí Valeu Elquinho No seu castelão Obrigado pela visita E sempre que quiserem Vim aqui Dar um rolê Descansar Fica à vontade Sempre tem comida vegetariana Aqui também Viu Orion Fechou Beleza Beleza Gente Infelizmente Não sei porquê Mas não deu pra ver A fumaça lá dentro Atrás do vidro É impossível ver Inclusive A gente podia ter testado Se outra cor Não atrapalhasse Tá ligado Mas Não Eu acho que qualquer vidro Acho que qualquer vidro Vai fazer isso Mas beleza Era uma ideia legal Talvez a gente use isso Sem o vidro em outro lugar Mas caras Muito obrigado aí Por terem vindo aí Fazer esse desafio comigo Espero que vocês tenham curtido Também ter feito esse desafio Bom demais E pessoal Fala Fala Inclusive Eu queria deixar Galera Mano Não esquece do like Deixa o like Porque Cara Quase que morri Tá doido É rapaz Os dois do lado Daqui a passar Era sufoco Eu já tava um pouco Mais experiente Até que foi mais de boa Mas mesmo assim Suei hein Isso que eu tava com a cenoura dourada Da Henrique Mesmo assim eu tive que correr Do bicho Ela também é perigosa Imagina se o nosso Sete Nederich Cai num cacto Tá ligado Esse que é o problema Gente Então pessoal Pessoal espero que vocês tenham curtido Se gostaram Já sabe Mano o Oreo já deu a letra aí Deixa o like aí E se inscreve no canal Passa no canal do Oreo Passa no canal do Elquinho Tá E eles vão mostrar A visão deles aí Da batalha Nos vídeos deles E é isso aí mano Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui Fui Beleza Órion vai agora Tu termina Faz o teu vídeo aí A parte do teu vídeo Eu tô vendo Tô vendo Tua boquinha ali embaixo O cara tem duas bocas pra alimentar Mas enfim gente Então Foi esse aí O resultado Da nossa batalha Contra o Witten Nossa Ficou muito bonito isso aqui Cara Realmente velho Enfim Gente Passa lá no canal do Dan E do Elco Tá aí na descrição Aí mano Que realmente Mano eu quase morri Primeiramente Essa batalha merece o like Que você entra no vídeo É porque Eu quase morri Eu quase morri Qual que foi a sua Menor vida Ah Acho que foi Nove coração e meio Brincadeira Brincadeira Eu fui pra metade da vida Teve uma hora que eu fui pra metade Mas enfim gente Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Tchau Valeu Valeu